Oi gente, temos um segredo, mas vocês só podem saber do nosso segredo no video show. Será que já vai ter passado? Enfim, se já tiver passado, vocês me digam se vocês gostaram da matéria, se não, fiquem no aguardo, porque foi demais. Sim, relembrando várias coisas. 10 anos, reencontro marcado. Aguardem ou comentem. Dá um beijo, Carol. O que foi? Olá, tudo bom? Olha, temos pessoas novas, bem-vindos, eu continuo lá já. Eu gosto que já chegue assim. E vamos mostrar o que eu trouxe aqui. Quer ficar responsável? Quer ficar responsável é ótima. Ai, Alex. Gente, a gente trouxe um sonho para a Sofia, porque você deu um sonho. Olha isso, eu tenho um sonho. Você é um sonho. A Alex, você falou assim? Ela tirou uma oportuninha, ela está fazendo meme mesmo. A Alex falou assim, durante o vídeo dá para tirar foto? Dá. A Alex falou assim, eu disse que virou a América. Só um sonho de um beijo para vocês. É o sonho. Eu gosto de pessoa que faz com o celular. Ô, Sofia, olha só que você me respondeu pelo Facebook, mas eu quero saber. E a cocada estava gostosa. E a pizza? Tu lembrou? E a pizza, Sofia? Vamos rachar? Rachar não? Pode ter retrato. Amei, amei. Muito obrigada. Gente, esse vlog não vai sair. Pode parar. Ai, estou tremendo. Eles definem quando tem que parar o vlog, quando tem que começar, quem fala o vlog. Ai, para ti. Mas você tem que produzir mais, realmente. Tá bom, estou produzindo. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Oi, gente. Estou aqui esperando para embarcar para London. E eu cheguei no aeroporto duas horas antes do check-in começar. Então, não consigo entrar nem no embarque. Estou aqui num ponto morto do aeroporto, fazendo a hora, fazendo minha palavra cruzada, respondendo meus whatsapps, meus e-mails e é isso. Estou contando para vocês essa viagem. Tá bom? Beijo. Ótimo. Segurou. Zuma. Vai, Sofia, levanta. Tá ligado com o piso. Tá sendo um sorriso. Zuma, menina. Sorrisão. Um sorriso. Estou aqui. Oi, gente. Estou aqui. O backstage do desfile da top. Na verdade, backstage não. Daqui a pouco vai começar. A gente vai sentar daqui a pouco. Eu ainda não sei onde é o meu assento, mas eu sei que é a primeira fila que eu estou ouvindo aqui em London. Está muito legal, gente. Está muito legal. Estou muito feliz. Na aula do desfile, elas passam peça e vai se encher. Quase saí. E aí? Quase saí. O que é isso? Oi gente, agora sim devidamente arrumada, a gente vai para os pontos turísticos de Londres para fotografar esses looks maravilhosos, eu vou mostrando para vocês, estou muito ansiosa. Vim para Londres duas vezes antes, mas eu era muito nova, então a cidade mudou completamente, apesar de ter obviamente a parte histórica, a parte dos museus, a parte antiga de Londres, teve muita coisa mais moderna que eu não conheci, estou muito ansiosa para conhecer, parece que a gente vai almoçar num restaurante incrível, ontem eu comi um hambúrguer sensacional, mas estou ansiosa pela comida, como sempre, as always. Gente, acabei de acordar, porque eu vou mostrar a realidade dos fatos. Ah, estou meio bonito, estou mandando beijinho. Olha que legal, estou com um monte de suspensão. Tem que acordar já, hoje foi, estou em Londres, e lá você está sendo uma esquina de sofrimento. Hoje foi pancadíssimo, e hoje vai ser também. Vai à noite eu volto para casa, chega amanhã, e pelo menos eu vou dormindo. Você vem para cá, e recebe a notícia de que seu presente foi perdido. Eu trago outro. Para que que fala? Eu trago outro, não tem problema. Aí reclama que não aparece no vlog. Caralho, eu pego aqui. Aí, olha só, eu estou criando monstros. Mamãe Monster, realmente. Aguarda.